Olá! Em algumas épocas do ano, o jardim sempre fica com um aspecto um pouco mais descuidado, com galhos e folhas pelo gramado. Hoje nós vamos testar um jeito fácil e prático para resolver este problema. Este aqui é um soprador à bateria, bem leve e fácil para a gente usar nessas aplicações. Você pode usar em jardins pequenos ou grandes, inclusive condomínios, porque como o roído é muito baixo, não atrapalha os vizinhos. Bom trabalho e até a próxima!